é mais um dia aqui normal acabamos de almoçar eu nesse arroz e a gente tá numa ato aqui e aí que vocês acham que vocês acham da gente ir para o rancho bora demorou nossa acho que é melhor eu me arrumar também gente olha o momento que a gente escolheu para ir para o rancho em amigos que vocês acham que vai rolar no bairro Alice e a Rose estão louca para ir aí começou a chuva que graças a Deus vocês viram que a nossa dança da chuva deu certo então ele é dia lá no Instagram para vocês verem quem não viu então agora eu vou abastecer o carro elas estão lá arrumando o resto das coisas daqui a pouco a gente parte para o rancho e vim com a gente aquela parada para calibrar né amigos para lembrar o pneu viajar com segurança e a chuva continua amigos e aí Campo Grande molhadoso agora vamos lá ver que se as meninas estão prontas né meu Deus já arrumei tudo e nada do Rogério cadê o homem querendo pescar e nada do homem e vocês vem comigo vamos pular ele né Ah tá mais que o mar no avan a saudade no meu pai e os loucos como nossa família fala estão encarando a chuva na estrada Chuvão, gente, dá uma olhada, sabe? Ô, coisa boa! Viram como a nossa dança deu certo, né? Deu certo! Agora vem passando chuva abençoada aí. E vocês vêm com a gente? Vamos chegar lá escuro, certo? Certo não, tenho certeza! Será que vai sair dos magrinhos hoje? Mas acho que um sashimi sai, né? Sai! A gente sabe que a gente dá um jeitinho, né? Os gordinhos sempre dão jeito. Chega de lero, lero e partiu. E a Alice está deitada em casa. Fiz um trato com o tempo Feito o bobo, acreditei E passasse devagar Não foi o que ele fez Levou minha juventude Tão depressa nem notei Mudou também a paisagem Chegamos na estrada E tinha nessas paradas E jamais me acostumei Até a velha paneira Lembro o dia em que caiu Agarrada às raízes Lutou, mas não resistiu Olha só A Alice vira bebê E vem no colo da mamãe Nem cabe mais no colo da mamãe Já vamos chegar, gente, ó Seis e meia Agora vamos arrumar as coisas ali Olha o escurão Faz o perfume das flores Ai meu Deus do céu A Maria passou tudo Ai meu colo Vamos lá Olha a bagunça, amigos Acabamos de chegar Arrumando as coisas aqui E aí Alice E aí Arrumou a bagunça? Já Vamos ver como que tá a cozinha Faz dias que não vem gente aqui Eita Tá sujo, hein, morena Tá sujo O chinoco já tá brava limpando aí Apertar o chinoco só trabalho Vocês vão acompanhando aí, gente Que tem serviço ainda hoje É, aquelas amam ainda Ah, e acompanhando o próximo vídeo Vai ter umas coisas legais pra vocês Encontramos um pessoal muito bacana Aqui perto do roncho Vocês vão descobrir no próximo vídeo Mas fiquem aí que vai ter coisa legal hoje Gente Né, Rose? Mosquito? Tem mosquito Eita Vambora trabalhar Que eu já tô querendo jantar E aí Alice Que que vai ser de janta pra nós? Sashimi Hum, que delícia Que peixe que é? É do C? Filápia, né? É É que você conhece só a piraputanga, né? E paco Bora fazer então Não, eu vou defender ela É porque ela não pescou A que nós compramos já É, verdade O filézinho Então ela não sabe Não é verdade, Alice? É Então, Alice Hoje é a nossa chefe E vamos fazer o seu Sashimi É Sashimi Gente Criançada Que assiste aí o canal Não façam isso Sozinha Sempre tem que ser Com a ajuda do papai Da mamãe Ou algum adulto, tá? Alice, vamos cortar ela De compridinho Hoje assim Tá Acho que é Juliette Que chama esse corte Cuidado com o dedinho aqui A hora que você baixar a faca Olha o dedo Isso Muito bom Cebola já foi Agora gengibre, né, Alice? Eu vou te ajudar Aqui, ó Cortar Nós vamos testar Esse negocinho aqui Ela ganhou da vó Vilma Vamos ver se vai ser bom Aqui Põe aqui Tem que ficar pequenininho Eu acho que é assim Vamos ver Vai Isso aí fica Dentro Aí Isso Ah, põe aí embaixo Assim, ó Põe aqui, ó Aí, ó Assim Vai Vamos ver Pô O gengibre é durinho mesmo Ah, aprovado Muito bom Ah O link Da Quem quiser comprar Isso aqui Mentira Não tem link Ai, fiquei frutagem Hora, hora de cortar o peixinho, né, Alice? É Vou começar aqui pra você A gente corta aqui E essa faca é de que? Essa é minha Mas é do nosso amigo Miguel Alves Fileteiro Aí, Alice, vai fazer isso aqui, ó Corta bem fininho A faca Vai E volta Vai E volta Aquele jeito que eu te falei Cuidando com o dedinho aqui Vamos lá E lembrando, criançada Não façam sozinhos Vai E volta Isso Aí Vai E volta Olha Já saiu Um filézaço lindo, gente Maravilha Ah Mostrando aqui Cinegrafista vai mostrar pra nós Gente, tá chique de cinegrafista, né? Aqui Gengibre A cebola O shoyu tá ali Agora Alice vai montar Enquanto ela corta aqui E olha aqui, ó Isso aqui não é tempero Cinegrafista tá meio com fome Ainda brigou aqui Porque eu queria terminar de comer o milho E o gen E o shashimi 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 da Alice continua Agora vamos pra segunda parte, né Alice? Limão? É Vamos lá Vamos premer Taca ali de limão Olha Vem até no meu olho Ah, lembrando Que aqui tem mais peixe, né Rose? A Rose Cinegrafista Hoje Vai fazer Aquele frito Frito Hoje a combinância é grande, hein? Pessoal Eu não queria fazer O frito Nada O meu Ia fazer uma Moqueca, né? Era pra ser moqueca Mas aí a gente preferiu Fazer um sashimi Que a Alice gosta demais E é ela que tá fazendo E eu só tô ajudando E agora, Alice? Agora vem o gengibre e a cebola Agora o gengibre Agora a cebola Vai espalhando Em mãos Soltando Isso Vou dando água na boca Já, hein Alice? Então Que bom demais Ó gente, vou mostrar um negócio pra vocês aqui Alice Tão escuro Olha só Quantinha de milho que ela comeu Ah, todo mundo sabe que é Alice É só eu Aí agora, amigos A gente vai misturar isso aqui Deixar um pouquinho Daí a gente entra com o shoyu Que é o sal Não precisa pôr Ah, esse ali Esse aqui é o agilavoto Esse aqui a gente gosta muito É, algumas pessoas falam que é bom Que não é Faz mal Não faz Mas Eu acho uma delícia Eu também Opa Errei meu rachê aqui, Alice Vou misturar Misturando Olha só Linda, hein Rose? Nossa Dá um close aí Olha só que linda Amigos Tem gente que não gosta muito de Sashimi de tilápia Mas é uma delícia Eu prefiro de piraputanga Pra mim não tem igual E você, Alice? Qual que você prefere? Pra mim, você é no peixe? Olha aí Até corimba tá bom Mas o corimba também é uma delícia É igual a Alice falou mesmo Sendo peixe tá bom Agora Manda o show, Alice Aí vai do gosto Tem gente que gosta de virar uma sopa ali Deixa menos Vamos ver o que a Alice vai querer fazer Olha aí E... Isso É bom, né? Se precisar a gente põe mais um gole É Aí depois desse passo aqui É só deixar na geladeira uns 15, 20 minutos Pra pegar bem todos os temperinhos E aí é só chato nele Lembra... Oh, oh Alguém conhece a garotaria? Lembrando que ainda tem o meu aqui, ó É E agora nós vamos deixar esse aqui guardadinho Se a chefe, Alice, deixar sobrar Deixar guardado na geladeira E vamos passar pros fritinhos da Rose E agora chegou a parte da fritada Olha Agora chegou meu prato-chefe, ó Nossa Saímos do fitness Para o gordinhos Ai Nosso gordinhos Bom, eu vou temperar com meu temperinho O que é esse tempero secreto, hein? Meu tempero secreto? Secreto não, secreto Hum Até já esqueci o que que tem aqui E esses outros aí, o que que é? Aqui, ó É o sal mesmo Sal da barra Gente Amo esse daqui, ó Isso aqui é a páprica defumada Quem aí conhece? Você gosta, né, Ordo? Nossa, bom demais Pegar aqui sim Porque isso aqui mancha a mão da gente Ó Pro lindo gato Uma pimentinha Hum Você tem que cuidar, né? Quem tiver problema no escapamento Verdade A mão, minha mão tá bem pior Você vai fazer aquele processo circunflexo? Igual o Hudson fala Fechar aí Tchac, tchac, tchac Não, porque lá eu gosto A hora de empanar ele Ah, só do trigo, né? Aham Gente, alguém tá achando alguma diferença? Ó, aqui tá assim Porque eu já comecei, batei, parei É... a diferença, a cor aqui, ó Mostra o ovo lá, cinegrafista Ó Caipira Esse é o caipira Esse aqui é o de granja Olha a diferença Dá um close lá Olha Ó, dá bem pra ver a diferença Dá Aham Legal Qual que é... qual que são os passos aí agora? Vai ser na farinha? No trigo? No trigo? Esse passo agora eu jogo aqui Jogo lá e jogo na panela É Passo no... no ovo Daí no trigo Deu volto no ovo Daí aqui Aqui é o que? É a panco É, é essa panco aqui, ó A panco é a melhor Daí depois... Fritura Banha É banha Gente, eu peguei e vou denunciar Pulo do gato do sabor Ai, que cheirinho, gente Qual que é o pulo do gato, Rose? Pulo do gato é o coentro Aqui, ó No ovo No ovo Pra quem gosta Exato Pra quem não gosta Não precisa pôr Gente, quem gosta de coentro Isso aí dá um sabor Que você não tem ideia Aham Algo Algo Uau, que lindo! Espera aí, mostra esse prato aqui, Rousson. Só você já dá vontade de comer? Imagina frita, hein, Alice? Então! Cheadão! Uau! Essa é a parte que os gordinhos mais gostam. Espero que todos os nossos inscritos. E pedir aí para quem não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal, compartilhe. Deixa um recadinho para nós, né? Isso! Aí o YouTube entende que vocês estão gostando e dá para passar para mais pessoas. Isso! Aí o canal vai crescer e a gente pode trazer mais alegria para mais pessoas. É verdade! É uma alegria muito gostosa! E Alice, o que é isso aí? É uma alga! Nossa! Que guria chique! Mas Alice, cada uma, né? Ah! Já tem a do sashimi, peixe frito desse naipe aqui, delicioso! É para poder comer junto com... Ah! Esse aí é aquele que faz o sushi! Isso! Hummm! Será que Alice gosta do sushi? Nossa! O que você vai inventar aí? Nossa! A gente pega aqui o alga, coloca... Sashimi dentro? Oh! Que delícia! Espera aí! Que bonito! Oh! Nossa! Muito bom! Que delícia! Eu vou querer um desse também! Meu Deus! Chegou até a me dar água na boca também! Mas é isso aí, meus amigos! Finalizando mais esse vídeo que a gente fez com muito carinho para vocês! Deixa aquele like maroto! O vídeo de amanhã, não! O próximo vídeo vai ter uma surpresa muito bacana, hein? Não percam! E aí, Alice! O que você vai comer primeiro? Sashimi ou o peixe frito? Sashimi! Tá! Manda bala! Vamos ver se ficou bom! Eu também vou experimentar! Que delícia! Olha, amigos! Sashimi da Alice! Sim! Muito bom! Que delícia! Não pode comer! Parabéns, Alice! Bom demais! Agora... Peixe frito! Vamos deixar a Alice hoje provar! Vamos ver o que ela vai falar! Quero ver se eu não vou comer também! Muito bom! Hum! Olha! Delícia! Alguém aceita? Esse peixe a gente dedica a todos vocês, nossos amigos! Um beijo! Um abraço! No... Coração! Tô querendo! Tô querendo! Bora! Demorou! Ei! Eu tô soltando! Não tô soltando! Eu tô soltando! Tá soltando! Tchau, tchau.